JSLG3, cara, uma alta bonita hoje, pode estar formando fundo, no momento eu tô de fora, né? Acabei entrando aqui nesse PC aqui, ó, quando a gente fez esse engolfo aqui de alta, acabei comprando com o estope aqui em R$16,60 nesse momento, né? O 3D até evoluiu, mas depois eu fui estopado. E JSLG3, ele é pelo semanal, cara, que tem que ser avaliado, porque olha que canal belo, que tendência bonita e que tendência comportada, cara. Olha só isso, todas as vezes em que eu tenho correções, elas são muito comportadas, todas as vezes que eu tenho subidas, elas são muito comportadas. Isso significa que é muito simples montar um sistema operacional em cima de uma tendência tão comportada quanto essa. Por exemplo, o modo operacional aqui, que é o modo como eu tô utilizando, é nas correções, eu entro assim que eu vejo a superação de uma máxima. Então, é, houve esse período aqui, começou a corrigir, fez o primeiro quendo vermelho. Eu procuro por entradas quando houver superações de máxima. Então assim, ó, corrigiu aqui, eu tô esperando a entrada caso supera a máxima de R$7,12. Não superou, traga a entrada pra outra semana. Nessa semana, eu superei, eu superei a máxima aqui e eu entrei, e eu fui estopado na semana seguinte. Se você for acompanhar comigo o vídeo, você vai ver que esse é o único momento em que eu sou estopado no prejuízo. Se eu tiver resiliência, se eu levar esse sistema operacional à frente, eu vou sair no lucro. Olha só, nesse dia também, correção, eu tô fora, né? Tô esperando a entrada agora. Olha, não rompeu a máxima. Trago a entrada pra essa semana, não rompeu a máxima. Trago a entrada pra essa semana, não rompeu a máxima. Finalmente, às R$6,40, eu entro aqui no trade com stop na mínima em R$5,80. Então, eu entrei às R$6,40 e eu vou levando, ó, olha o tanto quanto eu levei. Aqui eu fiz o primeiro quendo de correção, por coincidência, em cima da média móvel de R$400. O que é que eu faço? Trago o stop aqui pra mínima em R$8,20. Não fui estopado. Sigo no trade. Aí apareceu um novo quendo de correção. O que é que eu faço? Trago o stop aqui pra mínima. Não fui estopado. Sigo no trade. Aí eu tenho outra semana de correção. O que é que eu faço? Coloco o stop aqui em R$9,50 e eu finalmente, nessa semana, eu violei aqui e provavelmente fui estopado em R$9,50. Então, eu fiz uma compra aqui em R$6,30 e eu só vendi aqui em R$9,50. Isso dá 30% de alta. O que é que eu tô fazendo agora? Tô fora, comprado com 30% de alta, ignorando-se, claro, esses 5% que eu perdi aqui, esperando por novas oportunidades de compra. A ideia, o que é que eu quero, é que ele venha aqui nas bandas inferiores do canal. E aí, eu tenho um pequeno de correção. O que é que eu faço? Aguardo por rompimentos de máximo. Olha o que aconteceu. Caiu, 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 caiu. E aqui, eu entendi o novo quendo. Ou seja, eu fui trazendo as entradas pra cá, pra cá, pra cá. E aqui nos R$10,60 eu tomei posições novamente com stop R$9,50. Então, eu tô posicionado em R$10,75, né? Já com um bom lucro e um quendo de correção. O que é que eu faço? Coloco stop aqui, essa semana. Então, não fui estopado. 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 Um quendo de correção, o que é que eu faço? Coloco stop na mínima. E não fui estopado. Não fui estopado. Fui estopado. Então, ah, não. Aqui, mais um quendo de correção. Coloco stop na mínima. Em R$16,00. Fui estopado. Então, eu comprei aqui novamente em R$10,00. Saí em R$16,00. Então, eu surfei novamente essa tendência. Mais uns 30%. Acumulo aí uns 60% de ganho. E é... Segundo 3%. A gente está aqui nesse momento hoje. Então, a gente está no período corretivo. Eu estou esperando as operações de máximas. Teve uma semana de correção. Eu trago a entrada para cá. Outra semana de correção. Eu trago a entrada para cá. Já é uma semana positiva. Se romper os R$17,40. Eu estou dentro para pegar uma nova puxada. Com o stop aqui na mínima. Se não romper, eu vou trazer a entrada para a máxima dessa semana. E assim por aqui. Esse é um modo de operar esse canal. No qual eu tenho muita segurança. É um modo que só teve um único stop. Que foi esse. E que me deu um ganho de 30% ao longo aí. Do canal, tá? Funciona bastante. E... É bem seguro. No momento, então, eu estou de fora. Esperando novas entradas para a JSLG3. Só lembrando. Aproveitando para fazer um pequeno comentário. Que nada supera aqui o buy and hold. Em tendências longas e altas. O buy and hold sempre ganha. Então, por exemplo. Se eu fizer a entrada aqui em 6. Eu estou aqui com 70, 80% de lucro. Impossível eu ter entrado. Eu ter feito isso em swing trades. Em position trades. Então, o buy and hold aqui ganha de mim. Mas, em períodos corretivos. Eu mitigo meu risco a zero. Isso aí é importante de se lembrar, tá? Então, bela tendência. Estou de fora esperando o rompimento de máxima. Como aconteceu aqui nesse ponto. Como aconteceu aqui nesse ponto. Para surfar aí 30%. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço, hein? E aí